Oi, gente, eu sou a Ju, acho que para mais um vídeo, pessoal, eu estou aqui no Brookhaven junto com a Evie. Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente está aqui para viver em um mundo só azul. Isso! Basicamente isso. Então, bora lá. Vamos ver se tem um carro azul? Eu acho que tem, né? É, tem esse aqui, ó. É só pintar, né? Ah, esse daí já é azul naturalmente. Sim, isso é azul. Meu Deus! Ai, que chique. A gente está um Smurf, né? Meu Deus. Nossa, estamos um Smurf. Amei, amei, sério. Eu também. Ai, vamos para onde? Vamos botar, vamos ir para uma casa azul, tá? Isso, vamos colocar uma casa aqui. Vamos lá. Você bota aí, eu boto aqui, ó. Tá. Ah, esse, fica aí, eu boto aqui. Pronto. Aí, tá, deixa eu ver a casa que eu vou botar. Bom, a gente pode pintar de azul, né? Então pode ser qualquer casa. Ai, pronto. Vou botar é... Ai, eu não sei. Meu Deus. Ai, eu achei duas bonitas. Agora eu estou em dúvida, né? Parabéns para mim. E agora para mim, gente? Alguém me ajuda? Ai, tudo faz. Eu vou botar aleatório. Eu vou botar... Eu não sei, não. Eu coloquei aqui. Ai, meu Deus. Ai, você botou qual? Deixa eu ver. Ai, que chique. Ai, quer saber? Eu não sei. Eu vou botar essa. Foi muito aleatório. Mas ok. Tá, pera. Eu vou pintar ela de azul. Vamos lá, gente. Como é que pinta uma casa de azul? Aqui, ó. É aqui. Eu vou deixar ela nesse... Nunca, mas eu vou deixar um tom bem top de azul. Ó, ficou legal, não ficou? Ai, eu amei. Olha, que chique. Ai, amei. Olha isso, gente. Olha. Olha, o tapete azul, Ju. O tapete azul. O tapete azul. Cadê? Aqui. Não. Ai, amei. Muito chique. Ai, amei. Também amei. Meu Deus, essa casa, ela é toda aberta assim, né? Meu Deus. Então, meu Deus. Se fechar a janela, ela tá... Fica melhor, né, gente? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o chão é de vidro. O chão é de vidro. Olha que pinto. Gente. Meu Deus. Eu tô com medo dessa casa agora. Eu também. Também tô com medo. Ai, Ju, vamos... Vamos comer alguma coisa? Vamos. Nós temos que ir lá no mercado... Será que tem coisa a ver? É verdade. Não sei. Ai, meu Deus. Ó, a gente vai pagar com cartão de crédito azul. Ok? Ok. Não pode ser de outra cor, nada. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que é bem pertinho, né? É, bem perto. Ó, a gente pode ir pra piscina depois, porque a piscina é azul, né, gente? Sim, verdade. Tá, vamos ir aqui, né? Bora lá. Ó, o que que tem azul? Ó, não tem nada azul. Só tem que explicar. Tem um pouco azul. Isso parece uma bebida. Eu acho que é um tipo de suco. Vamos pegar? Vamos, vamos pegar. Tem azul, tem azul. Pronto, peguei. Peguei outro. Ai, é muito bom. Água, água é azul. É, é verdade. Cadê, cadê? Ai, pera, ó. Ai, a gente também pode ver no inventário, né? Ai, é verdade. Ah, tem donuts, tem... É, é. Ó, Ju. Ó, um presente. Ah, não, isso daqui não é azul. Tem como mudar a cor, não, gente? Ai, tem como mudar a cor? Aqui, ó. Ó, ó, azul. Não, mas isso daqui não é azul de verdade, calma. Deixa eu botar uma cor, tipo, azul de verdade, sabe? Deixa eu ver. Eu vou pegar. Ai, meu Deus. Hum, ó. Só saindo... Ai, foi. Oi, tudo bem? Ó, tô aqui. Ih, calma aí, deixa eu te dar. Calma aí, ó. Toma aqui um presente. O presente mudou de cor. Que absurdo. Meu Deus. Não. O que é isso, gente? Não, não, não. Eu não sou impostora, tá? Tá. Não, não, não. Pronto. Ah, vamos adotar um bebezinho? Vamos. Deixa eu ver. Vamos. Vamos lá. Ah, tchau. Ok. Ai, enquanto isso, eu vou comer no meu donut. Ai, que lindo. Ai, vamos levar ele lá pra... Pra um negocinho, pra ele brincar, pra gente brincar com ela. Vamos. É, onde... Como que chama esse negócio? É... Playground? É, é isso, isso, isso. Agora onde que é mesmo? É ali, ó. Ah, tá. Meu Deus, eu tô tão cega. Ah, tem um brinquedinho pra ele também, ó. Aqui, ó. O escorregador é azul? Mas pode ir? Ai, que bom. A gente pode ir? Ó, toma um brinquedinho também, ó. Ó, dá ele. Ó. Ó. Ui. Ó. Ai, que top. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me dá ele. Eu quero ir com ele. Eu ainda não peguei. Ai, meu Deus. Tô voando. Deixa eu te dar. Pera aí. Tá. Aqui, pronto. Top. Ui. Aê. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, eu como. Ai, meu Deus. Sério, o que é isso, gente? Eu tô comendo. Vamos lá. Deixa eu sou mim ou roubaram o meu carro. É. Roubaram o meu carro. O queijo. Não. Não, gente. Não. É meu carro mesmo? Tô matando tudo. Solta, solta. Vamos jogar numa bomba. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ele deu bobo. Tá no carro. Tá no carro. Ai, meu Deus. Ai, peguei o carro. Peguei o carro. Vamos lá. Isso, conto. Vamos. Vai, deixa eu me... São absurdos. Olha, você vai aqui, menino. Eu, hein. Você não é azul. Na verdade. Você é bem pouco, mas... Você não é azul totalmente. São smurfs. E você não pode vir porque você não é um smurf. Sai, peguei, menino. Sai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sai daqui logo. Vai embora, menino. Eu, hein. Não queremos estar com você. Ai, vamos viajar. Vamos. Vamos viajar também, menino. Vamos lá. Vamos viajar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar. Ó, que é azul. Olha, há uma mala. Que legal. Vamos pegar a nossa mala. Não, não pode. Para. O que você está fazendo? Raffi, eu não sou impostora não, tá? Tchau. Sai. Não, não. Não é impostora. Raffi, 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 Raffi. Ok. Entrei no aeroporto. Ok, beleza. E aí? Vou dormir. Não. Onde nós vai sentar? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acorda logo. Isso daí é um banco branco. Não, Ju. Deixe no mesmo. Não, isso é um banco branco. Ah, tá bom. Vamos sentar, então. Ah, daí eu já não sei. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Não dá uma ideia. Eu tive uma ideia. Vamos lá, galera. Tem que ser azul. Tem que ser azul, galera. Meu Deus. Ah, foi azul meu. Tchau. Nossa. Ai, eu, hein. Meu Deus. O meu não vai azul. Que sorte. Eu tenho sorte. Tá bom, Ju? Nossa. Tá bom. Tá bom, então. Ah, foi azul também. Ah, não. Ah, foi sentado no branco. Ah, meu Deus. Ai, vamos pegar um balão. Um balão. Um balão é que cor? Não sei. Ai, tem várias coisas. Ah, é azul. Ai, gente. Eu tô tão sortuda, né? Agora tudo meu vai azul. Que bom. Sério. De verdade. Nossa. Tá bom. Não quero mais ficar no avião. Vou sair daqui. Para sempre. Vamos sair. Vamos. Eu vou me tacar. Me tacar de paraquedas. Também. Verdade. Ai, meu Deus. A gente se esqueceu do bebezinho. Peguei ele aqui. Então vamos lá. Vamos. Ai, vamos. Quero sumir desse negócio. Eu não gostei não. Viagem ruim. Meu Deus, eu tô caindo de paraquedas. Socorro. É o queijo. Meu Deus. Socorro. Socorro. Ah. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Era, cadê você? Eu tô aqui no começo. Eu vou morrer. Eu tô caindo. Socorro. Eu vou morrer. Eita, Ju. Cadê você? Você sumiu. Ai, meu Deus. Eu ouço. Voei. Você sumiu. Meu Deus. Eu tô aqui no aeroporto. Eu fui lançada. Meu. Que absurdo. Oi, eu acho que é você. Oi, Ju. Oi, que absurdo. Vem cá, Ju. Vem cá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vai. Ah. Sei. Isso. Estou cansada. Eu tô cansada. Eu não vou ficar indo de pé, não. E sai daqui, menino. Você não é azul. Isso. Vai morrer. Não é do nosso bonde, sai. Ah, isso aqui, menino. Você não é do nosso bonde. Ai, vamos pra onde? Vamos. Tomar sorvete. Sorvete azul. Vamos tomar sorvete? Beleza. Vamos lá aqui, ó. Ui. Vamos lá. Será que tem alguma azul? Tem. Tem. Aqui, ó. É de... Pronto. É... Blueberry. Hum. Ah, eu acho que é de chiclete, né? É. Ai, muito bom. Muito bom. Amei. Hum. Eu também amei. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Tá, cansei. Não quero mais, não. Não quero mais. Vamos pra onde? Ai, vamos... Vamos pro shopping? Isso. Vamos pro shopping. Vamos lá, gente. Meu Deus. A gente vai pra toda a cidade. Já, já, já. É. Enfim, chegamos. Chegamos. Vamos lá. Correndo. Ih. Ó, vamos pro cinema. Mas a gente não pode jogar pipoca. É. Bom, as cadeiras não são... A gente fica em pé mesmo, tá bom? É, vamos pro pé. E aí, vamos lá. Aí, vamos ver. Sai daqui, né? Das minhas fotos também, né? Nossa, minha perna tá doendo. Você me tacou. Que triste. Aff. Não. Olha o filme, que legal. Ui. É de um zumbi. Não sei o que é. Olha, um zumbi. Pelo menos a roupa dele é azul, né? Pelo menos ele é do nosso bong. É. Só ele não trocar a roupa que ele é do bong. Eita. Eita, essa Rafa, ela não é do nosso bong. Assim, ela é toda azul, mas ela tá sentada em um banco que não é azul. Isso não é. Não gostei. Não, também não gostei. Não gostei, gente. Não gostei. Não gostei. Me afasta. Não gostei. Ai, não quero mais assistir filme também, não. Ah. Eu também não quero mais. Também não quero mais. Não sei. Vamos. Não quero mais. Ah, vamos aqui, ó. Aqui é tudo azul. Vamos gravar. Oi, gente. Bom, hoje tem uma novidade que... Hoje é dia 28. E hoje é... É isso. Acabou o programa. Porque se você não é azul, saia. E agora, tchau. Ui. Ai, vamos aqui, ó. Aqui é azul. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das noites. Caso você assista no vídeo. Me seguir no próximo vídeo. Que é o novo vídeo. Foi isso. Beijos e tchau. Fui. Tchau. 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 O que é isso?